Fala galera, mais um dia de suporte na Desistory Tech, hoje a cliente estava reclamando do seu notebook que estava muito lento para ligar, lento para abrir as aplicação, para navegar na internet e a gente já deu a ideia para ela de que isso seria problema no HD, então já abrimos a máquina para fazer a substituição do HD e neste momento a gente vai fazer uma breve limpeza para que a máquina receba um novo periférico 100% para dar o melhor desempenho possível, então fizemos a limpeza no Coolie, agora é só fazer a montagem e depois fixar bem o HD aqui com a fita e depois instalar o sistema essa aqui agora é só tampar, a gente vai colocar aqui todos os devido lugar e vamos para a formatação o sistema escolhido para instalar foi o Windows 10, porque esse computador é um pouco antigo então ele não suporta o Windows 11, com o Windows 10 Pro ele vai ficar muito bom, desempenho razoável e vai dar para abrir tudo, vocês estão vendo aqui acelerado como processo de formatação então aqui a máquina já está ligando, iniciando, a gente vai definir a configuração inicial e depois que a máquina estiver iniciada, iremos concluir com a instalação de todos os programas essenciais para a cliente aproveitar o máximo da sua máquina com o seu novo HD e desempenho total bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo bom galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá